Não, é ridículo de barato, porque eu estou aqui com o mapa na mão, eles fornecem o mapa e tal. São 12 milhas só de terra, sem contar com 12 mil acres de área marítima, digamos, do rio, que corta do Halifax. E as áreas pantanosas, quem tem canoa, como é o nome do outro negócio, Isaac, que lá no Brasil a gente se leva para a praia. Não é canoa, é caiaque, coisa assim, pode trazer para andar no rio, entendeu? É muito lindo. Isso aqui é uma área de pícnic. E pode, pô, tu pode, tu pode, tu fica cansado e não termina de ver o parque. Então, para não dizer que a gente está mentindo, não, então, o parque é bem equipado, assim, com área de piquenique, ó, churrasqueira, tá? Tem as mesas, piquenique, tá, o dia está chovendo ainda, não parou a chuva, porque a gente é que, meio que, ficar dentro do carro aí para esperar a chuva passar. Legal, pessoal, ah, tem rampa, ali no mapa tem rampa, para o pessoal trazer barco para pôr na água e tal. Então, assim, é super equipado. Tem, tem um ermitão, estou vendo, mas não dá para, acho que não vai pegar no vídeo. Ali, ó, já estou bem em cima dele. É um ermitão. Sem falar que é super limpo, né? É super limpo o local, assim, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ei, awesome sauce. 3,425. E é esse negócio. Chuva, 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 chuva. Pesha. Pesha. Chuva pegou de novo. Olha o barquinho do cara, pequenininho. Que coisinha pequena, tem motor. Vamos dar uma volta lá embaixo, lá. Vamos. Depois a gente sobe e estaciona aqui. Dá uma olhadinha ali. Caramba, é grande para caramba. Aqui é assim. É muito grande. É, mas deve... Isso aqui no verão deve lotar. É. Que área é maravilhosa. O Halifax River, então, é do outro lado onde a gente está. Boat ramp, tem uma boat ramp, tem uma boat ramp, tem uma boat ramp, tem um... Um piazinho. Um piazinho. Um piazinho. Tem outro piazinho lá. Vamos mostrar aqui que o parque também tem área para se alugar, se tu quiser. Para fazer eventos. Para fazer eventos. E, por um acaso, está aberto. Apesar de o parque estar vazio com essa chuva. Então, nós vamos mostrar. Ah, tem outro mapa aqui. Ah, é. Tem mapa. Ó, o Museu da Agricultura. Uhum. Ó o bolo lá, ó o bolo. Banheiros aqui e tal. É engraçado mesmo, porque até o ar-condicionado está ligado. Eles estão tão acostumados nisso. A área de eventos. Móximo de 100 pessoas. Ah, legal. A Eliane, dessa área de evento, aqui nesse painel, com todos, tem informativos sobre tudo que tem no parque e de coisas ao redor também, né? Mapas. De cobras que tu pode encontrar no parque. Que aí, de cada animal, tu tens aqui. Deixa eu mostrar aqui. Mais um. Mais um. Mais um. Esse é sobre o que? Está de cabeça para baixo. Raccoon. Ah, não está de cabeça, não. Eles colocam assim porque é mais fácil de ver. Ah, é o Tansan. O que é do raccoon? Plantas exóticas. Tem todas as informações. Aves, de rapina, e assim vai. Muito legal. Todas as informações necessárias. Tem até gato, né? Gato do mato. Bobcat. 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 time. ところ he Is,лов. Bobcat. A CIDADE NO BRASIL